Ai, eu queria o tanto beijar na boca, sabe? Ah, você irá encontrar um homem pra eu ficar assim, viradinha, assim, viradinha, assim, cura? Sabe, mãe? Ai, de repente, quem sabe, dá uma viradinha no orinho e fechando o orinho assim, mano? Tá, Tati, mas quando tu for beijar o homem, quem vai fechar o olho é tu ou ele? Sim. Olha, mãe, eu me sinto uma pobre coitada, Cati, que a única coisa que eu consigo beijar na vida é os travesseiros, né, de casa. É por isso, né? É por isso que os travesseiros estavam todos babados, né? E eu achando que era a babosa que eu passo, né? Tu tá usando babosa no cabelo? Não, na Chewbacca. Tava usando pra hidratar, só que eu durmo com o travesseiro no meio das pernas. Ai, mãe, que nojo! E nojo por quê? Qual o problema? Tá tudo em casa, de saúde lá. Meu amor de Deus! Aí, tá arrumando o problema. Tá arrumando já confusão aí? Para, amarrada. A benção, mãe. A benção, minha filha. Te respeito, Branca. Tá? Tchau. Tchau, Pepecota, meu amor. Tchau, Pepecuda. Tchau, amor. É, mas... Para, que isso? Uda, uda, uda. Tão muito só pra tudo, hein? Ô, mãe, tu tá tão preconceituosa, eu tô achando... Deixa de ser invejosa, hein? Só porque tu tem um aposentado em casa com um aposentado entre as pernas, hein? Por que você é invejosa? Por que eu vou ter inveja daquela cavalona ali, meu, hein? Ah, minha filha. Queria eu um cavarão na minha vida. Se eu tenho um cavarão, eu ia cavalgar todo dia, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tanto homem decente no mundo. Ô, minha filha, por que você tinha que se interessar logo por essa invertida aí? Ah, que preconceituosinha, babaca! É, 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 é invertida. Ela tá tão invertida, brother, que tá com o bigurrilho pra fora. Para, também não mete essa, que tá tomando hormônio, mas tem um bigurrilhozinho que vai ter assim. Tá aqui, mano. Cadê o pirulírio? Tá aqui, meu. Tá aqui, meu, para. Ah, vamos parar, vamos parar, que a gente agora é tudo parente. Parente pra mim é igual segunda-feira, eu não gosto, me habituei. Que horror. Tá bom? É isso que eu tenho que fazer dizer. Credo. Pecota. Ó, daqui a pouco, quando eu voltar, eu vou te levar pro céu. Olha, se tu me levar pro cinema, já tá bom, né? Porque tá difícil. Ai, toma, leite. Toma, olha aqui. Ai, eu fico chateada, que acho que ninguém me leva para lugar nenhum. Que não te... Ah, fala de bala, essa... Que semana retrasada eu mesmo tava te levando pra fazer exame, te levando lá na pet shop? Ah, ruim mesmo. Ah, por favor, tu ficou brincando lá com a Laika? Caraca, fez assim na minha perna, ó. Desse parabéns. A cachorra tava com dó dela. Olha aqui. Deixa eu te falar. Eu quero saber... Vou falar contigo. Eu quero saber o que é que Sonara vai fazer dentro de casa. Que a mão dela tá fina, ela não serve pra lavar a louça, pra lavar um tanque de roupa suja. Primeiro que a mão dela serve pra bastante coisa, eu vou te falar. Aham. Segundo que ela vai pegar um bronze ali pra deixar bastante marquinha, não é não? Marquinha? Marquinha pra você. É, tá te sinogento. Porra, marquinha do biquíni aqui. Ah, tá. Olha aqui. Vai ter uma marquinha de chupão, eu quero ver. Aí eu quero ver. É, pra quê? É, pra você também. Vamos lá, vai dentro de casa, vamos. Eu não quero pra conversa, não. Ah, pra porra. Ah, vai pra porra. Ah, você que é. Sua vaca fofoqueira. Eu? Eu não, você que é.